Como é que foi adquirido esse prédio, a localização exata e quando ele estiver pronto, na prática, o que vai mudar na rotina do advogado e advogada do ABC? Esse prédio, ele é um prédio de pé com mais dois andares, ele fica em frente ao fórum estadual, em frente mesmo, ele está em uma localização muito privilegiada, esse prédio já era um escritório de advocacia, com várias salas, vários advogados, ele foi comprado na gestão passada, que é o presidente do ABC São Paulo, juntamente com o presidente da CASP, que é o Dr. Caio e o Dr. Navanzo, é uma verba que veio do FIDA, que é um conselho federal, veio do conselho federal para São Bernardo, e é o ABC São Paulo, a CASP, na gestão atual. Eles, obviamente, destinaram esse prédio com valores, destinação de valores, para a gente conseguir adequar a acessibilidade, porque é um prédio antigo, então não tem acessibilidade, está sendo comprado elevador, então está tendo um espaço CASP, que é um espaço com café, um espaço com malhas de internet, mesas, vai ter até um jardim, para você poder, vocês estão indo fora, vão tomar um café, vão bater papo, leva o cliente, não é só para advogado, primeiro andar, espaço co-work, salas de audiência, mini auditório, ou seja, para São Bernardo? Não, para o ABC DNR. Então, isso é uma grande conquista, até porque São Bernardo, quando a UAB foi inaugurada, a gente estava falando que isso foi no ano de 2.000 com 1.200 advogados inscritos. E aí